Oi pessoal, tudo bem? Eu vim aqui mostrar pra vocês as coisas que eu tenho fé. Eu acredito em Deus, que Ele criou a natureza, a família e o amor. Eu acredito na oração, em Maria e na paz. E que Deus vai mandar a cura do coronavírus para as mais doenças. Rede Vida, o canal da família. E um beijo para todos.